O nome é Carlos, mais conhecido como crocodilo. Sou do norte, mexia com peixe, né? Aí olho miúdo, o povo falou, não, esse menino tem a cara de crocodilo. Vamos jogar o nome dele de crocodilo. Aí ficou Carlos Crocodilo até hoje. Antigamente, essa era a justificativa para o apelido. Hoje, a história é outra. Principalmente nas finalizações, leva muito para o lado do crocodilo, né? Gliotina, matalhão, procuro sempre estar finalizando e honrando o meu nome de crocodilo. O crocodilo é tocantinense de Santa Rosa, mas goiano de coração. O atleta de MMA é especialista em jiu-jitsu e muay thai. Já tinha disputado os maiores campeonatos de MMA no Brasil. Até que veio o grande desafio, disputar o ACB, o segundo maior evento do esporte do mundo, só atrás do UFC. Esse convite foi uma surpresa, né? Porque, na verdade, de 10 lutadores, um ou dois consegue essa oportunidade que eu tive, né? Então foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz. Agradecer a Deus e o meu parceiro Marcelo Brigadeiro, que foi uma força que ele me deu aí, junto com o meu treinador Ricardo Toro. E fomos lá, representamos o Brasil, Goiânia, Tocantins e trouxemos a vitória bonita, né? Fizemos um show lá. Ricardo é ex-atleta profissional de MMA e o treinador do crocodilo. Ele esteve em Londres e viu a luta de pé. O inglês rival era o favorito. A luta foi dura, mas crocodilo venceu a parada. A luta foi muito dura. O cara era o favorito, né? Vinha de oito vitórias consecutivas. Mas estudamos bem o cara, estudamos as estratégias, botamos as estratégias tudo certinho. Tudo que a gente fez aqui na academia ocorreu lá no momento da luta. Conseguimos ganhar os três rounds por pontuação e finalizamos as lutas. Crocodilo já está de volta à Goiânia e treinando pesado novamente. E se depender dessa estreia internacional campeã, o futuro desse crocodilo vai ser brilhante. O futuro crocodilo é futuro inesperado. O cara tem muito talento, está novo, 25 anos. Está completando a nona luta agora, vindo de vitórias bonitas. Aí tem muito a desejar para a gente.